Fala galera, aqui é o DiegoHDM com mais um review pra vocês nesse início de 2015 Com o The Terminator do primeiro filme, o T-800 Battle Damaged Version Tá aqui da Hot Toys, figura que eu tava esperando muito, que eu queria muito ter Porque acho que todo mundo sabe que eu sou muito fã da franquia Terminator E principalmente do T-800, então é mais um pra coleção, tá aqui super foda Caixa bem oitentista, né? A arte bem extravagante aqui, mas muito legal Gostei muito dessa arte, isso aqui é separado, tá vendo? Olha só que legal Rasgada aqui a caixa pra dizer que batou damage, né? A imagem dele também com um tiro no peito Aqui na lateral, T-800 batou damage, escrito de lado, né? Atrás a gente tem, olha só que legal, a fonte que usaram pra usar nos créditos Em cima T-800, a caixa nas laterais, na arte das laterais, no fundo é bem simples Agora na frente ficou bem legal, tem gente que não gostou Vamos lá, vamos abrir Tá aqui Essa é a tampa protetora da figura Terminator com um monte de raio laser O que que é isso aqui, Jesus? O que que é isso, Jesus? Foca aí Ah, tá A galera da produção, tá aqui Move Masterpiece, T-800, batou damage Beleza, vamos pra figura Tá aqui o blister dele Vamos ver quantas coisas vêm aqui pra gente escascar esse negócio Acho que é assim, né? Então a gente tem Dois blisters Esse escuro aqui de baixo É com a base Aqui a gente já vai libertar daqui Aff, caralho Esse aqui é a haste comum Pra DX, né? Normalmente as figuras DX que vêm com esse tipo de haste E a base também, né? Bem padrão DX Que legal Ah, tem o manual aqui também Tô gostando desses manuais Mais estilizados Da Hot Toys Legal Mas olha essa base Puta que pariu, velho Que coisa Tipo simular um asfalto aqui Teve uma briga na rua aqui, né? Um tiroteio na rua Olha o sangue pingado aqui no Xanté 800 Marca de freada Cápsulas de bala Uma bomba Que é dinamite, né? E olha só que legal Essa Essa dinamite aqui Olha só O fio aqui é de verdade É de verdade, né? É um fio mesmo que usaram aqui Não é um troço esculpido Tá aqui, ó Se você Pôr fogo aqui Ela vai acender Vai explodir Vai explodir sua mão Entendeu? Mentira Você não vai fazer isso Você não é burro, né? Tô mentindo Cara que barra Olha o óleo Aqui derramado Aqui na pista Simulando Nossa Que coisa linda Isso aqui E obviamente Ela acende, né? Então eu vou Aqui on e off Desparafuso aqui Essa tampinha Coloca três pilhas Palito Não é aquela merda Aquela pilha do Robocop Pilha palito comum E vai acender Esses dois Mini holofotes Aqui Bom, dei uma pequena pausa aqui Porque eu coloquei a pilha Pra vocês verem, né? As pilhas, na verdade Tá aqui Três pilhas palito Aí você liga aqui Olha a iluminação Desse troço Desse holofote Até cega De tão forte que é E aí O que você faz? Você direciona aqui, né? Olha Ela é articulada Esse holofotezinho Você normalmente vai direcionar Pro boneco, né? Pra iluminar ele Aí fica bem legal Muito forte Bem bonito, né? Olha só que legal Mas gasta uma pilha do caralho Senão desliga Desliga Cara, porra Tá aí Essa é a base Do T-800 Bato o damage Vamos deixar de lado aqui Vamos começar a juntar os Ah, pra você encaixar Deixa eu mostrar aqui, né? Não custa nada Ó, esse negócio aqui Você tem que forçar um pouco Aí Tranquilo E aqui você regula, né? A altura Segurador de saco Beleza Vamos tirar Então Do blister Senhor T-800 Nossa Senhora Cheiro de Skynet Ah Chega disso Ah Meu Deus Como é foda Deixa de lado assim Que é melhor pra gente ver Tira essas pastas de caiada daqui Eu vou começar pelas mãos Ó Ele tem uma mãozinha aqui Pra segurar a arma Tipo Só pra apoio mesmo Tipo a shotgun, né? Pra poder carregar a shotgun Tá aqui Ficou escuro isso aqui, velho Ah Aí a gente tem aqui Aí a gente tem duas mãozinhas Também pra segurar a arma De Aí com o dedo no gatilho, né? Mão esquerda e direita E que escapou da minha mão Porque quer fugir Porque eles não gostam de mim Aí aqui Mão fechada Mão cerrada, né? Tá aqui Essa aqui Tá legal, hein? As mãos batam Damage dele Ferido Ó Vamos ver se a gente consegue focar aqui Olha que legal os cortes Mostrando o esqueleto De baixo aqui Da carne e da luva Que foda Que foda Show Aí a gente tem aqui os pininhos, né? Pra trolls Pra quebrar Pra quando quebra o pulso Tá aqui Então isso vem sempre nas figuras, né? A gente tem o óculos Coitentista E tem um protetor aqui A gente vai tirar esse negócio Tá aí Ha! Olha só esse óculos Ele não tem O apoio da orelha, né? Acho que é o óculos style Dos anos 80 Desse jeito Mas é uma merda pra colocar Com certeza Que legal esse óculos, cara Muito legal O avião quer participar do review Vamos ouvir o avião Aí a gente tem aqui Um 3-8 Que foda Olha só O acabamento do cabo Disso Que foda O cão aqui funcional Tambor também Legal Tudo funcional Armas funcionais são legais Só falta tirar, né? Aí a gente tem aqui A coach Funcional também Cara, essa mira é muito bizarra, velho Pra época era coisa futurista, né? Com lupa aqui Mas é bizarro esse negócio Que legal Com certeza sai o pente aqui também pra gente, né? É Lógico Bizarro, caralho Esse negócio que sai, será? Eu vou quebrar Se eu forçar Ah, ele é pregado aqui do lado Olha que negócio Mas É tipo aquelas coisas futuristas dos anos Pros anos 80, né? Que eles consideravam futuristas, né? Que hoje é É escroto Mas que é foda, cara É nostálgico Isso aqui é muito É um dos meus filmes favoritos Isso aqui eu tenho boneco, né? Aqui é a metralhadora Que ele usa no filme Ah, o pente já tá até solto aqui E legal que vem um pente reserva do lado, né? Ah, não é um plástico esculpido, cara Ele tá pregado por uma fita mesmo Olha só Vamos focar Segurei banha Olha Tipo, tem dois mesmo aqui, tá? Se você arrebentar isso aqui Ou tirar daqui Ele sai os pentes E aí você coloca aqui no buraquinho Da metralhadora mesmo, né? Aí tem a bandoleira Cara, que legal Ah, olha só, cara Funcional aqui, né? O ejetor de cápsula É ejetor de cápsula, né? É O que mais quer funcionar? É isso Linda Linda essa metralhadora Não tinha nenhuma metralhadora dos anos 80 ainda É a primeira Tá aqui Beleza E a shotgun Maravilhosa A shotgun Intentista aqui Olha o tamanho do carregador Ah, vamos jogar a primeira pessoa aqui agora Vamos lá Vamos embora Doom FPS Diagro HDM Ó Chega de viagem É, muito legal Tem até uma Cordinha pra pôr no pulso aqui Ai A cabeça reserva do T-800 aqui A cabeça Battle Damage dele Muito Battle Damage, né? Caralho Olha o sangue desse negócio Parece de ver Parece que ele tá sujo aqui Se eu pegar vai sujar meu dedo Olha isso Que nojento Cara de foda Vou mostrar bem de perto pra vocês Eu espero que esteja pegando certinho aí Tá pegando, né? Dá pra ver todo o esqueleto O endoesqueleto Por baixo da carne Caralho, velho É igual no filme Eu espero que quem esteja assistindo esse review Tenha assistido o filme, né? Pra poder reconhecer Porque Ele não tem sobrancelha E no filme é assim Porque é queimado, né? Pega fogo Um pouco de fogo Assim queima o cabelo dele E a sobrancelha Ah, e é igual ao DX, tá? Você tira a cabeça aqui Pra poder Ó Eu nunca nem liguei, né? Tá lacrado Olha só aqui, ó Você tira o plástico Pra poder Ligar o olho dele O esqueleto Olha Olha isso, cara Olha Olha como é foda I'll be back E pra desligar Aperta ou corta a energia Ah, tem que cortar com plástico Nem se perder esse plástico Como que faz? Cortou aí? Cortou Aí você volta de novo O mullet dele aqui, ó E é isso Essa cabeça Batou damage Sensacional Foda Show, Hot Toys Mas vamos pra figura Ó Também é batou damage Essa cabeça Mas é de leve, né? Só o olho Vamos ver se vai pegar certinho Aqui com essa iluminação Vai Olha só Só o olho arrebentado Olha a escultura Do Arnold Mais novo Nesse filme de 83 84 Alguma coisa assim Então ele tava mais novo No filme E aqui fizeram certinho Cara Ele tá bem novo aqui E essa é a versão Eu acabei não falando Vou falar agora Essa é a segunda versão Do T-800 Do primeiro filme Pela Hot Toys, né? Saiu um outro Que é a versão Da delegacia de polícia Bem antiga Acho que de 2011 Se não me engane Esse eu não tenho Preciso ter Esse aqui já é mais pro final Né? Do filme Então Então a galera Que tá escolhendo só um Pra ter só um Acabou pegando esse Que é o outro Mais difícil de conseguir Ah, eu solto a mão aqui Espero que não esteja quebrado Só solto mesmo Tá aí tudo certo Ah, uma coisa Tem uma galera fazendo mod No pescoço dele Eu acho completamente desnecessário Cara Pra mim tá ótimo Isso aqui vendo em mãos A única coisa Que eu recomendo fazer É o Hot Toys Veio com a gola baixa Aqui, tá vendo? E no filme A gola dele é levantada Essa gola aqui Então você levanta Com a mão aqui Baixa um pouco o pescoço Levanta com a mão Acabou Esse é o único mod Que eu recomendo fazer Levanta a gola E acabou É isso É assim no filme Entendeu? Ele tem a gola levantada Fica mais legal E aí você vai colocar O óculos nele, né? O óculos do oitentista Só que esse óculos Não tem Não vai até a orelha, né? Tá meio foda Pra colocar Mas ele para Aí Acho que parou Ô, viado Ô, viado Caralho, velho Esse óculos pra parar É uma carnice, hein? E aí, ficou foda, hein? E tem mais uma surpresinha A cabeça dele também abre E também acende o olho Tira o plástico E liga aqui o botãozinho Olha o olho dele aceso Por baixo do óculos Que foda, cara Sensacional, sensacional Parabéns, Audito Toys Ficou igual No filme Puts Bom, beleza Descobri que o olho Desliga sozinho É com timer Não é on e off Você liga e ele desliga Depois de 10, 15 segundos Então tranquilo Vamos lá Vou mostrar os detalhes Pra vocês aqui De pertinho Do rosto dele Já expliquei Que o cabelo é queimado Mesmo, né? Olha só o buraco No peito de bala Que foda Caimento da roupa Também tá show Aqui no corpo Outro buraco de bala Aqui na barriga Você vê o furo No corpo Calça certinha Igual no filme Colada Antes de chegar na calça Deixa eu mostrar A jaqueta de couro dele Que ficou Com acabamento Super legal Tem um desgaste De tempo aqui Olha só Climatizado Que eu achei bem legal O desgaste Tava sentindo falta Disso Nas figuras Do Terminator E colocaram aqui Muito legal Olha só Os furos de bala Nas costas Tudo arrebentado Metralhado Que foda O acabamento dele Tá pau a pau Com o DX13 E olha que eu sou Muito fã do DX13 Deixa eu voltar Essa nuca dele Pro lugar aqui E o óculos saiu Bom Vamos lá Vamos voltar aqui Mostrar a figura Em detalhes Pra vocês Aqui a tira de couro Da jaqueta Que legal A bota de borracha Vamos ver a articulação Já não gostei Essas botas São um problema Por ser uma bota De borracha A articulação Do tornozelo Tá completamente Limitada Você tá vendo Que ela não para Onde eu deixo É uma borracha E acabou Então você não vai Conseguir fazer poses Com esse pé dele Mas em compensação No joelho No resto Articulação Ok Perfeita Articulação dupla No joelho Mexe a cintura Legal Cabeça Com certeza Mexe muito bem Olha só O braço Como mexe bem Por ser um corpo Super forte E por estar com a jaqueta De couro Ainda levanta Tudo isso Aqui a articulação dupla No cotovelo E tem uma coisa Que eu preciso mostrar Para vocês Que eu acabei esquecendo Deixa eu tirar Essa mão aqui Não posso esquecer disso Se você for expor Ele sem a jaqueta Você vai notar Que tem mais uma parte Battle Damage Nele Aqui escondida Muita gente nem vê Nem percebe isso Olha só O braço dele Todo comido ali Com esqueleto Aparecendo Ele faz isso No filme Ele arranca Essa parte aqui Da carne dele Olha o braço dele Aparecendo Que legal Foda né Muito show Muito show O que o Hot Toys fez Que legal Aí você coloca Qualquer mão Aqui nele Vamos botar Essa estouradona Aqui Só para a gente Finalizar o review Aqui E é isso Esse é o T800 Battle Damage Da Hot Toys Deixa eu pausar Aqui Deixar uma arma Na mão dele Para poder fazer As considerações finais Fala galera Voltando aqui Com o T800 Todo montado T800 Battle Damage Super foda Se você não gostou Sinto muito Por você Mas para mim É ultra Hiper foda Tá aqui Para quem gostou Eu recomendo procurar A Limited Edition Fala com o Rodolfo Que ele tem a pronta entrega Lá na loja Né Eu consegui Peguei lá com ele Então Fica a minha recomendação Para quem Curtiu Esse T800 Do primeiro filme Que Totalmente recomendado Por mim Principalmente Para os fãs De Terminator Beleza galera Espero que vocês tenham gostado Do meu review Espero que vocês tenham gostado Desse Terminator Eu vou ficando por aqui E até o próximo review Grande abraço a todos Fui Eu vou ficando por aqui É um vídeo E um vídeo Para quem gostou Se inscreve Vou ficando por aqui Se inscreve Eu vou ficando por aqui Vou ficando por aqui E um vídeo Um vídeo